Estamos iniciando o programa hoje com o doutor Antônio Cláudio Bon Giovanni, médico cardiologista e presidente da Unimed. Bom dia, doutor Cláudio. Bom dia. Nós vamos falar sobre o infarto do miocárdio. Então, para começar, eu queria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores o que é o infarto do miocárdio e por que ele acontece. Muito bem, uma pergunta boa. O que é o infarto do miocárdio? Eu preciso falar um pouquinho, o coração é um órgão muscular, ele tem a função de fazer a grande circulação. Ele faz o sangue circular desde o cérebro até a extremidade mais distante, lá na pontinha do dedo. Para isso, ele precisa de uma rede que nutra ele. São as artérias coronárias. Coronárias porque vem de coroa, elas ficam sobre o coração. Elas é que nutrem esse músculo cardíaco. O infarto é quando uma artéria coronária obstrui. A causa do infarto agudo é a doença aterosclerótica. O que é isso? É a formação de placa de gordura dentro dessas artérias coronárias. A aterosclerose é um processo genético, você já nasce geneticamente sensível para isso e associado aos fatores de risco, tabagismo, sedentarismo, obesidade, diabetes, hipertensão, ela vai se manifestando mais cedo ou mais tarde. Então, quando essa artéria, esse encanamento, a plaquinha de gordura vai crescendo, quando a plaquinha de gordura obstrui uma artéria, você tem um infarto. Dr. Claudio, uma pergunta. Por que algumas pessoas infartam e chegam a óbito ali naquele momento e outras pessoas infartam e têm um tempo de chegar no hospital, são socorridas e sobrevivem? Por que isso acontece? Olha, em torno de metade das pessoas que têm um infarto agudo morrem na primeira hora. Das pessoas que não morrem, que chegam no hospital, que têm tratamento, depende da extensão do infarto. Se for um infarto pequeno, a qualidade de vida, a sobrevida vai ser maior. Se for um infarto grande, ela vai ter um comprometimento maior. Então, às vezes, o que acontece? A pessoa infarta e tem uma instabilidade elétrica, tem uma arritmia naquele momento. E se não tiver assistência médica naquele momento, nos primeiros 3 a 5 minutos, ela vai a óbito. Quais são os primeiros sinais que tanto a pessoa pode perceber, ou até mesmo quem está ao lado, que essa pessoa dá esses indícios de que ela está tendo um infarto? Isso é bom para as pessoas. Quando você tem doença coronária, você tem sintomas prodômicos. O que significa isso? O teu organismo vai te avisando que alguma coisa não está bem. Então, você começa a ter um cansaço desproporcional aos esforços, que você não tinha. Mesma distância que você andava, você anda agora, você cansa. E durante o esforço, você pode ter um desconforto no peito, uma queimação no peito. Essa queimação pode se irradiar para a mandíbula, para o braço. E até que culminar que você tem um evento, você tem uma dor forte no peito, com palidez, com sudorese, com mal-estar, com tontura. Naquele momento, você pode estar tendo um, entre aspas, ataque cardíaco, um infarto agudo. O mais importante da prevenção é o conhecimento. A doença, hoje em dia, é o desconhecimento. Então, como é que a gente conhece? O que é a doença aterosclerótica? Aquilo que eu falei. Pessoas que já são geneticamente marcadas, porque tem um histórico familiar, tem que evitar os fatores de risco que eu consigo modificá-los. Tabagismo, sobrepeso, sedentarismo, controlar os níveis de colesterol, se for diabético, tratar o diabetes devidamente. Ou seja, combater todos os fatores de risco, para que eu possa, se eu tiver essa propensão, para que eu consiga controlar o aparecimento dessa doença. Chama-se prevenção primária. Agora, qualquer sintoma, cansaço desproporcional aos esforços, uma dor no peito, geralmente tipo queimação, que surge aos esforços, procurar uma unidade básica, procurar um clínico ou procurar um cardiologista para posterior diagnóstico e tratamento. Bom, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no programa por você e conto com você mais vezes, Dr. Claudio. Eu que agradeço a sua entrevista. Eu acho que esse bate-papo tem uma importância muito grande, porque a gente só vai conseguir atuar sobre essas doenças explicando às pessoas, dando conhecimento e dando possibilidade dela atuar sobre isso daí. Eu que te agradeço. E você aí de casa ouviu, né? Não deixe de fazer atividade física, cuide da sua alimentação e todos os sábados a gente fala isso aqui do programa por você. Nós vamos para um breve intervalo e eu volto já já.